Tem que instruir seus filhos, é bíblico isso, pela palavra, quando eles crescerem não se desviar do caminho Mas veja aqui, nada forçado para instruir, tudo tem que ter um equilíbrio E as vezes é tanta cobrança, é tanta dificuldade, que o filho, cada dia que passa Dentro dele, vai nascendo uma mágoa dos pais, e vai olhando para o pai e a mãe diferente Tudo é reformação, tudo é castigo, tudo é, e não é assim, ah comigo é assim, 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 assim Não, não é assim, não é assim Tem pai, que é tão rígido demais, não sei se tem ainda no vídeo de hoje Meu filho, a partir de hoje, de pequeno, ele já vai dormir de calça e de casal, é santo Não usa um short, um filho, uma criança não usa um short Tem uns que é rígido demais, pensando, que está ensinando Acorda tudo, você não vai assistir TV, você não vai mexer em celular, isso aqui, não vai sair É um castigo assim, fecha e o filho vai crescendo, querendo conhecer um pouquinho, mas não pode Aí o que é que acontece, quando o filho crescer, e acontece muito isso, já está na mente deles, e alguns deles Deixa eu, quando eu tiver a idade certa, já sei o que eu vou fazer, já está dentro deles, já vai premeditando Por quê? Porque às vezes o pai e a mãe não vigiam Mas veja aqui, esse pai, segundo a palavra de Deus, esse pai aqui, quando se fala com o filho próprio Ele é aquele pai presente, é aquele pai amoroso, que amava, protetor, que protege Porque o filho, quando ele tem um amor verdadeiro no pai, ele se sente o quê? Ele se sente protegido Se sente protegido ali com o pai Porque o pai, ele protege, ele é o profetor, ele protege o filho E o filho se sente em segurança, se sente seguro Mas mesmo o pai aqui, ele fazendo tudo isso, fazendo a sua parte Chegou um certo dia, que o filho disse, não, eu quero ir embora Por quê? Nós temos que ter cuidado com as maiores influências A Bíblia diz que as maus condensações comontem os bons costumes Por isso, nós temos que ter cuidado, principalmente vocês que estão estudando Os filhos, os adolescentes, tenha cuidado Ouça mais o seu pai, ouça mais o seu filho A sua mãe, para lá na frente você não pagar o preço, você não sofrer Porque lá no colégio, lá na faculdade, lá no trabalho Vai ter mais maus influências E se você não tiver dando vida ao seu pai, à sua mãe, sujeito, obedecendo a eles Você vai se prejudicar Com o que aconteceu com o filho próprio, o mais novo, o mais moço Talvez ele estava sempre influenciado por outras pessoas Você tem direito Você tem paz Você tem direito a errar-se Fala assim, assim, assim com o seu pai Vamos curtir a vida Vamos se alegrar Vamos abraçar o mundo E isso é aqui E chegou um certo dia que o filho, ele pede ao pai E veja que o pai, ele não negou para o filho Aqui que o filho pediu O pai fez conforme o filho pediu O namorou, vou fazer É por direito, ele tem direito Eu vou fazer Vendeu, repartiu E deu a herança ao filho Mas veja só Segundo as escrituras O filho saiu de casa E foi para uma terra longe Está escrito aqui, vocês conhecem a história E foi para uma terra longe E quando chegou nessa terra Eles estavam bem Com dinheiro Com recursos E o que é que acontece? Acabou o dinheiro que ele tinha Porque tem pessoas que só está perto de você Diz que lhe ama Lhe abraça Está perto de você Porque você tem condições De ter uma vida boa Bem sucedida Aí você tem amigos Aparentemente Mas perca tudo que você tem Esses amigos já vão se distanciar de você E foi isso que aconteceu Não pensar Mas falando é meu amigo Ele me ama tanto Ele disse que me ama tanto Está presente Perca tudo Para você ver se essa pessoa Vai continuar sendo você Não Não vai Aí o que é que acontece? Quanto? Ele gasta tudo E vocês conhecem a história Não vou entrar em detalhes Gasta tudo O que tem Agora o que é que acontece? Veja que ele vai cuidar de que? Vai cuidar de que? Orcos Orcos E veja que a Bíblia diz Que ele desejava Se alimentar de que? Das bolonas Das bolonas Das comida Que os porcos comiam Imagina aí A situação que está escrito Mas quando ele está Veja por isso que O pai que ama O pai que cuida O pai que protege O pai que abençoa O pai que abraça o filho O pai que é presente O filho nunca vai esquecer do pai Nunca vai ver Ele pode fazer o que for Mas sempre vai estar lembrado Mas meu pai Ele é uma bênção Minha mãe É uma bênção E nessa hora Esse filho Ele se lembra de que? Do seu pai E quando ele lembra Do pai A palavra de Deus E caindo em si Ele caiu em si Olha o que diz E quando ele caiu em si Olha o que tomando em si Ou caindo em si Diz Quantos Trabalhadores Que meu pai tem Na mudança de pão E eu aqui Padecendo Perecendo Necessidade De fome Aí ele diz agora Agora a escolha É de quem? Do filho Veja só Do filho Aí ele diz assim Levantar-me ele Irei até com meu pai Veja Com o pai Levantar-me ele Irei até com meu pai E diriei pai Peguei contra os céus E perante ti Veja só O filho nessa hora Ele se lembra de que? Da casa Do seu pai Na casa do pai Ele tinha carinho Na casa do pai Ele tinha amor Ele se sentia seguro Imagina irmão Deixa eu falar aqui pra vocês Glória a Deus Já vamos concluir Veja Mães e pais Tenham cuidado Tenham cuidado Olha o que eu vou dizer aqui pra vocês Tem filhos Que não tem coragem De contar o segredo Nem pra o pai Nem pra mãe Porque ele não se sente seguro Não O meu pai Já vai falar isso A minha mãe Não Converse Seja mais presente Seja mais amigo Tenha mais diálogo Com seus filhos Para que Deus Venha abençoar mais e mais A vida de vocês Tem pai Mas que não tem diálogo Não conversa com o filho Aleluia É E tem filhos também Que não honram mais os pais Se levantam de manhã Vai dormir Nem sequer pede a bênção Nem sequer ora Não Nem sequer diz Meu pai O senhor está bem Bênção pai Bênção mãe Não Não faz mais isso Mas que nós venhamos voltar A fazer isso Quem não faz Vai dormir de noite Bênção pai Bênção mãe Até amanhã Boa noite Se levanta de manhã A mesma coisa Quando chega Conversa com o pai Hoje é diferente E você está bem Com o filho Para vir para o pai E tu Como é que vai? Aleluia Você está bem? Não Honre seu pai Honre a sua mãe Quando o filho Próvigo Lembrou? Ele caiu em si E quando ele caiu em si A palavra de Deus Disse ele Levantar-me Ei E irei até com o meu pai E quando eu chegar lá Eu vou dizer para ele Pai Eu peguei contra ti Peguei contra os céus E não só de mim Nem de ser chamado Teu filho Mas me aceita Pai Me aceita Me aceita Pai Aleluia E ele disse Me aceita Mas não como filho Pai Mas me aceita Como um dos teus Trabalhadores Mas veja só O pai que é pai O pai que ama De verdade Mesmo o filho Estando errado Mesmo o filho Estando longe Mesmo o filho Estando distante Mas o pai está Com as portas abertas Esperando o seu filho chegar Glória Aleluia Glória seja dada Ao santo O nome do seu Caramba Meu filho Já tem tantos dias Que eu sinto Meu filho sair E a saudade Aumentando Porque o pai Ele ama o filho E aumentando Aquela saudade Mas ele Dentro do E.T.M. Do pai A esperança Era que o filho Se aproximasse Chegasse E eu tenho a palavra De Deus Da cada pai Aqui nesta noite Em nome de Jesus Glória a Deus Quer ver os seus filhos Ser submisso Ser obediente Se aproximar Mais de você Seja mais amigo Seja mais presente Seja mais prestativo E você vai ver O que Deus vai fazer Na vida de Deus Aleluia Glória seja dada Ao santo nome do Senhor O filho Estava longe O pai não quis saber O pai não quis saber O pai só estava esperando A porta está aberta Ele estava esperando o filho Enquanto a palavra de Deus Diz aqui Ao que diz a palavra de Deus E levantando-se E levantando-se foi para o seu pai E quando ainda estava longe Viu o seu pai Viu o seu pai E se moveu ali O seu dinheiro Cadê o seu dinheiro? Quando o meu filho O pai se alegrou Meu filho está chegando E chegou até ele E se lançou sobre ele E o beijou O seu Deus Pai que ama Faz isso em nós Não importa o que o filho fez Não importa O importante é que o pai Ele ama o filho Aí veja só aqui Para nós concluir E já não tem mais A hora já se passou Mas veja só Quando ele chegou Aí se moveu Se íntima com paixão E correu Lançou-se-lhe ao pescoço E o beijou E o filho disse Pai Peguei contra os céus E perante-lhe E já não sou digno De ser chamado Teu filho Veja que agora O filho também tem que o quê? Que reconheceu Que reconheceu seus erros Reconheceu as suas falhas Reconheceu Reconheceu aonde errou E após o reconhecimento Ele está agora arrependido E agora chega diante do pai E diz Pai Eu peguei contra os céus Peguei contra ti Eu não sou digno Eu não sou merecedor De estar aqui pai Mas faz de mim pai Com um dos teus trabalhadores Aleluia Faz de mim com um dos teus trabalhadores Nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de quem? Nenhum de nós Somos merecedor Lentinho E está aqui Nós estamos aqui Porque o pai abriu a porta Abriu os braços E nos recebeu Felizamente Glória seja dada ao santo nome Do Senhor Mas tem outra parte aqui Irmãos Tem outra parte Veja aqui Quantos filhos? Dois filhos Irmãos Mesmo Sem irmãos Mesmo Sinto Fim Do mesmo Pai Tem um Sissão e Resume Agora Veja só Que o pai Pediu para vestir A melhor roupa A melhor O melhor calçado A saudália Pediu para colocar Um anel no dedo Pediu para matar Um bezerro Servado Pediu para fazer Uma grande festa Porque o pai Estava o que? O pai estava Alegre O pai estava Feliz O crente topado O crente canela de fogo O crente que gosta De oração O crente que gosta De clube de doutrina O crente que gosta De evangelismo O crente que não perde nada Começa Chegou E quando ele está chegando O que é isso que está acontecendo? Falar para ele O teu irmão chegou O teu pai fez isso O teu pai fez isso E isso E a palavra de Deus diz Que o seu irmão Ficou o que? Indignado Aleluia Glória Meu Jesus Diga misericórdia Deus Irmãos Mesmo na casa Do nosso Deus Aqui de Abraão E a palavra de Deus Espiritual Às vezes Jesus Está aqui recebendo O seu filho De braços abertos Mas nem assim Ainda tem pessoas Que ficam murmurando Tem pessoas Que ficam Reclamando Tem pessoas Que ficam mal dizendo Mas vão se alegrar Porque o pai Recebeu o filho E o filho está Entre a casa do Senhor E quem diz a mente É a palavra Glória Seja nada O santo nome do Senhor E agora eu vou concluir Você que é pai Você que é mãe Nunca faça A seteção Ah O meu filho Mais amado É esse Na frente do Senhor Nunca faça isso Nunca faça Se você for Comprar a água Para um Já veja a água Também para comprar Para o outro Porque fazendo isso Ah Às vezes Deus já está falando Até comigo Às vezes Eu vou Quando eu chego em casa Eu compro um chavazinho Leve para ela E o meu E o meu E o meu Faz a vez O pai quer agradar Só um E não pode O pai tem que agradar Todos E o nome do Senhor Ser glorificado Mas ela é pequena E os outros Já estão bem maiores Eles entendem Mas irmãos Não faça isso Não faça a seteção Ame o seu filho Ame o seu filho Seja presente Na vida deles Tenha diálogo Com seus filhos E Deus só vai abençoar Faça diferente A partir de hoje Guarda essa palavra A partir de hoje Na refeição Quando você for Tomar seu café Ou almoçar Ou jantar Reúna na mesa Repara Negócio de celular Lá no quarto Lá no sofá Onde for Não Vamos abrir Sentar a mesa Momento De comunhão E Deus vai abençoar a família Hoje está diferente Um senta É Lá vai lá Para o quarto A cama O outro vai lá Para o sofá O outro fica na mesa E Deus A glória E Deus fica Nesse negócio Tem que haver Comunhão Lá no céu Ah mas não estou com fome Não tem um horário Mas vamos almoçar A tal hora E vai ser todo mundo Vai sentar a mesa E o nome do Senhor Vai ser glorificado E Deus fala Até comigo Aqui em primeiro lugar Oh glória Oh glória A partir de hoje Tem que ser assim Vamos fazer isso Não Chegou a hora da refeição Pronto 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 Sim Glória Deus É graça Senta aqui Senta aqui Senta aqui Vamos se organizar Todo mundo E agora Vamos fazer sabe o que Vamos agradecer A papai do céu Pela família reunida Glória a Deus Vamos orar Abençoando A refeição Para que Deus Nunca deixe faltar Irmãos Faça isso Vai ser diferente Glória a Deus Diga um tempo Para o seu filho Diga um tempo Para o seu pai Para a sua mãe Diga isso aqui De lado um pouco Não Eu vou deixar Para cá um pouco Eu vou deixar aqui E agora Eu vou ter uma conversa Com o meu pai Vou ter uma conversa Com a minha mãe Eu vou ter uma conversa Com o meu filho E Deus Só vai abençoar Agora a noite Agora a noite Está diferente Só Deus Para ter misericórdia Às vezes a família Está lá dentro Tudo dentro de casa E tudo distante Mas Deus quer Abençoar Diga amém Deus quer abençoar Quem diz amém por isso Feliz Glória a Deus Corrida a igreja Se for um bocado em pé Vamos instaurando Guarda essa palavra O pai está De braços abertos Irmãos